Olá, manos e manas! Fui com vocês, eu espero que sim! Gente, hoje no vídeo eu vim aqui trazer pra vocês um pouco sobre dicas para você fazer no dia de chuva. É, dia de chuva, você tá dentro de casa, sem fazer nada. Eu vim fazer agora dicas, algumas dicas, eu acho que é 5 dicas, eu não tenho certeza. E agora, vamos para o vídeo. E vai ler o livro. Gente, é muito top! E passa o tempo bem ligeiro. Você assiste filmes e séries na sua TV, no celular, ou até no seu computador. Gente, esse aqui não falha. Esse eu sei que todo mundo sabe esse jeito, gente, não é? Pega o celular, se deita no sofá e vai mexer no seu Facebook. Gente, esse aqui bateu recorde. Entra no YouTube, no seu celular, e vai assistir todos os vídeos que você queria assistir no YouTube. Gente, é muito top! principalmente o meu, não é? Entra na sua Play Store ou em qualquer loja que estiver no seu celular e baixe qualquer jogo. Gente, baixe com qualquer jogo mesmo e fique jogando o jogo. E aí, gente, esse é o vídeo de hoje. para que está, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo. E aí,tba só vai conhecer e aí e aí E aí E aí Emerce e aí E aí e aí E aí Obrigado.